A leishmaniose é uma doença infecciosa, não contagiosa, transmitida por um inseto, que nós chamamos de mosquito palha. Na verdade, ele não é um mosquito, mas como ele voa, a gente chama de mosquito, mosquito palha. Normalmente, os casos positivos que a gente encontra são em áreas de mata, onde existe muita vegetação caída no chão, muita matéria em decomposição. Normalmente, onde tem galinheiro ou criação de animais. Mas a gente também faz um combate a esses criadouros, tá? Então, todo esse trabalho a gente faz para evitar que a doença se instale definitivamente na cidade. Não há um surto de leishmaniose em Santos, porque nós temos, a partir de 2015, apareceram alguns casos positivos em lugares específicos da cidade. Nós fazemos o controle com a coleira, é uma coleira que a gente põe nos animais. Essa coleira protege os animais de serem picados pelo vetor. Então, ele não corre o risco de ser infectado. É uma doença crônica, os sintomas demoram, às vezes, de dois a três anos para aparecer, tá? Mas quando aparece, o animal começa a emagrecer, muitas feridas na pele, problemas dermatológicos intensos. As unhas crescem demasiadamente. Então, isso é um sintoma muito característico. Quanto mais cedo se detecta a doença, mais fácil é o tratamento. E depois que ele recebe o tratamento, ele tem que ser monitorado o resto da vida. Qualquer suspeita, ela nos informe e que a gente vai até, orienta e, se for o caso, faz sorologia, faz a investigação sorológica do animal dela.